Olá, gente. Tudo bom? O que tem passado, né? Nos próximos vídeos. E voltamos aqui hoje pra nós conversar um pouco. A gente tá mostrando um tapete que eu fiz, tô acabando ele ainda. Mas é rosa, muito lindo, muito lindo. E eu só queria mostrar pra vocês e também quero estar agradecendo a todos que têm acompanhado a gente, tá assistindo nossos vídeos, tá curtindo, tá compartilhando, tá deixando seu comentário aí. Eu só tenho a agradecer a todos. Obrigada. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, então se inscreve aí embaixo. Tá inscrito em inscrever-se? Você clica lá. Se inscreve no nosso canal e eu também tenho uma página no Facebook que se chama Arte em Tala Garça com Dani, que sou eu. E ajuda a gente a compartilhar, divulgar os nossos trabalhos, os nossos vídeos. E você vai estar fazendo bem também pra alguém. Faz muito bem esse tapete. Muito gostoso de fazer. E eu só quis mostrar pra vocês hoje, ó. É rosa. Olha que rosa mais linda. Ó, 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 que grandão. Olha só que grandão. Deixa eu ficar em pé aqui pra mostrar pra você. Ó. Olha o tamanho desse tapete. Ela faz só por assim, ó. Grande, bem grande. Atrás dele, ó. Deixa eu mostrar atrás pra você. Então, fica aí a dica, ó. Pra quem quer fazer um rosa, aí já sabe como que ele vai ficar. Vai ficar lindo. Se você quiser também fazer um azul... Um azul escuro fica muito bonito também, assim, pra... Pra menina, ou rosinha, né? Ou lilás. Aí só com um quarto de criança, um azul claro, um azul escuro. Um azul marinho. Tá muito lindo. Verde, verde e água. Então, tá. Fica aí a dica, então. Vocês continuam acompanhando a gente aí nos nossos vídeos. E não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo também. Naquilo que tá fazendo bem. Que talvez eu tô errando em alguma parte, né? Daí você deixa seu comentário aí. Ó, tem que melhorar nisso, hein? A gente vai gravar no melhor, né? Então, é isso aí. Muito obrigada a todos. Que Deus continue abençoando a vocês. Todos que estão me ajudando. Estão nos visualizando. E... Então, até o próximo vídeo. Assim, se Deus quiser e permitir, tá? Tchau. Tchau. Tchau.